Cerca de mil pessoas estão acampadas na área externa do edifício, que fica na Avenida Loureiro da Silva, região central da cidade. Os manifestantes pedem o assentamento de mais de duas mil famílias no estado. Não há funcionários no local e as atividades estão suspensas. Os líderes do protesto dizem que só vão liberar o prédio quando o governo apresentar soluções para os assentamentos. O Ministério da Fazenda entrou na Justiça com o pedido de reintegração de posse do prédio ocupado.